Música Então, muito boa tarde. Boa tarde a todas, todos e todes que nos assistem nesse Congresso UFBA 75 anos. Eu sou Patrícia Ludin Gomes, sou guinense, professora visitante na UFBA, Programa de Pós-Graduação em Estudos Étnicos Africanos. E, amigo, nessa, hoje teremos apresado o título Gêneros, Feminismos e Novas Episodias, Diálogos e Trânsitos Sul-Sul. E, para essa conversa, que vai durar uma hora e meia, teremos, para além da minha mediação, com a minha mediação, as professoras Carmelita Silva, da Universidade do Verde, e a professora Mônica Serras, só um momentinho, que eu vou ver aqui. Só um momento, desculpem, estou aqui vendo. Da Universidade Autônoma Metropolitana, Tchotimilco, do México. Então, e teremos, provavelmente, ainda não está seguro, portanto, por questões de imprevistos, a terceira colega, que é a Ângela Figueiredo, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e que, provavelmente, estará com o mais que teve previsão, não estamos seguros. Em todo caso, nós teremos essa, esse diálogo entre Áfricas e América Latina, não é, sobretudo, no caso concreto, México, Argentina, e, possivelmente, também, Brasil. Então, para comentarmos, eu gostaria de dizer algumas palavras sobre essa mesa. Essa é uma mesa que foi pensada em colaboração e conjuntamente com as colegas que estão presentes, sobre, partindo de um pressuposto de base, que são os debates contemporâneos sobre o tema de gênero e dos feminismos e que lugar os debates têm ocupado em termos de produção de conhecimento, seja dentro que fora da caninha, de uma forma geral, e que também tem interessado muitos movimentos sociais, pessoas que estão colocadas fora da universidade. Então, é sempre mais evidente que os ativismos políticos e sociais vêm assumindo uma grande centralidade nas reflexões e como objeto e têm o conceito de gênero e de feminismos, bem como das suas diversas assunções. Então, é precisamente nesse diálogo que nós gostaríamos de dar continuidade, porque acreditamos que já tem um início, mas precisamos investir ainda muito entre os contextos africanos e aquilo que está acontecendo de uma forma geral, mas também específicos, a partir de discussões mais localizadas, no caso do Cabo Verde, Guiné-Bissau, e sobre o gênero enquanto categoria analítica para compreender as temáticas ligadas a essas relações de poder e relações sociais que têm como centralidade a mulher. Por outro lado, também gostaríamos de entender melhor o que está acontecendo do outro lado do Atlântico, a partir de experiências que vêm do México, da Argentina, do Brasil, da América Latina, a partir de reflexões que vêm de base, que vêm das experiências vividas. Então, sem mais delongas, eu começarei por vos apresentar a primeira das expositoras, das intervenientes, que é a Carmelita Silva, da Universidade de Cabo Verde. Carmelita Silva é doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, ela é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Pública de Cabo Verde e Federal do Rio Grande do Sul, e licenciada em Sociologia. Na vertente, ensino pela Universidade de Jean Piaget de Cabo Verde também. Ela é professora afeta à Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes da Universidade Pública de Cabo Verde, Unicef, desde 2008. É pesquisadora colaboradora do CIGF, que é o Centro de Investigação sobre o Gênero e sobre a Igualdade, tanto do Gênero, sobre as questões do Gênero de Cabo Verde, e do NICS da UFSC, que também é um núcleo de gênero que está dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, nas linhas família e parentesco, violências baseadas no gênero e dinâmicas familiares e conjugalidades. Portanto, eu, sem demora, eu passo imediatamente a palavra à Carmelita, a quem peço, portanto, digo que peço para falar dentro dos 20 minutos, e que apresente naturalmente o próprio título e comece. Obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite que me foi formulado para participar desta mesa, que aborda questões que também fazem parte da agenda aqui no contexto de Cabo Verde, agenda do governo, e que também é uma agenda da Universidade Pública de Cabo Verde. Queria... Tenho uma apresentação que eu gostaria que partilhasse, por favor. Bom, a minha comunicação vai ser em torno da produção de legalidades no contexto do campo das violências, trazer essencialmente aqui a prática dos operadores da lei na rede solo, e tomarei como uma questão central a partir da produção de legalidades, da questão da articulação que as organizações feministas de Cabo Verde têm feito no sentido de combater alguns processos relativamente à questão da violência baseada no gênero. Pode passar? Bom, há uma questão aqui que eu gostaria, como eu referi há pouco, vou começar pelo processo de produção de legalidades, e queria aqui primeiramente mostrar três momentos importantes da produção de legislação no campo das violências em Cabo Verde. Um aspecto importante queria começar desde o Código Penal de Portugal de 1886, que é um código que foi usado no contexto da Cabo Verde ainda em 2003, e ali era um código onde claramente se naturalizava a questão das violências, tanto contra as mulheres como contra os homens negros também, e que neste momento, por exemplo, naquele período que ia até 2003, a situação da violência contra as mulheres era naturalizada. Depois de 2003, entrou em vigor no contexto do Cabo Verde o artigo, o Código Penal do Cabo Verde, onde no seu artigo 134 estipula uma, estipula a questão dos maus-tratos como um crime em cima do. havia todo um trabalho a nível das organizações não-governamentais, essencialmente pensando a organização que é responsável pelas políticas públicas de gênero no contexto de Cabo Verde na altura o Instituto da Conheção Feminina, e ali também começou-se a ter toda uma discussão no sentido de tornar público a questão da violência baseada no gênero. Portanto, nesses primeiros momentos conseguiram simplesmente que a violência fosse considerada um crime semi-público. Aí é importante, por exemplo, ver que era essencialmente uma questão central que permitisse fazer o enquadramento desses casos era a questão da recurência, tinha que ocorrer no âmbito do espaço doméstico e um outro elemento importante também a ter em consideração aqui é que a violência se impõe essencialmente a partir do porno masculino, ou seja, era a questão da vitimização da mulher era uma questão ainda muito visibilizada no quadro deste artigo. Neste período, se formos ver dois anos depois do ódio penal de Cabo Vida, foi a abrigo e dentro das casas de abrigos tínhamos centros de apoio às vítimas. Nos centros de apoio às vítimas faziam-se também as mediações de conflitos e obviamente para garantir a mediação de conflitos deveria haver um acordo voluntário entre as partes devolvidas no conflito, não ser algo de procedimento criminal a nível do Ministério Público para que possa efetivamente aplicar este decreto-lei. se formos ver neste quadro que vem desde essencialmente a partir da década de 90 que a questão da violência passou a ser um crime semi-público no contexto de Cabo Verde, nós podemos ver que naquele período a questão dos papéis sociais de género eram tidos como algo fixos e obviamente que ali o poder era pensar essencialmente numa posição de verticalidade, ou seja, o poder se impunha essencialmente a partir do pólume masculino da relação, não havia possibilidade de uma transitoriedade do poder pelo menos quando se pensa que estão a partir do artigo 134 do Código Penal. Pode passar? Ali está num segundo momento, pensando essencialmente este marco que vai da década de 90 até 2003, é importante falar, por exemplo, que o direito desaba garantia o bem social, mas se formos ver, tinha um caráter universalista e o caráter universalista fazia com que não haja discriminação em função do sexo, em função da classe, em função da raça, aspectos que faziam com que as questões fossem aplicadas de forma universais sem terem conta as particularidades ou as especificidades das mulheres dos vários espaços, das várias regiões no contexto de Cabo Verde. Sabemos que as mulheres no meio rural têm as suas preocupações que não são por vezes iguais as preocupações das mulheres da cidade ou que as mulheres por exemplo que vivem no Sotavento no caso particular aqui em Cabo Verde ou aquelas que vivem no Parladen têm outras prioridades daí a necessidade de ter essa discriminação mas infelizmente no âmbito daquele código que eu referia há pouco não havia essa discriminação independentemente da classe da raça do sexo a lei se aplicava de forma indiscriminada e outra questão também que é importante perceber aqui que havia que o foco era colocar essencialmente na família porque invisibilizava por exemplo homens e mulheres como sujeitos particulares de direito o grande objetivo era salvaguardar a unidade familiar e a partir daí pudesse também contribuir para a defesa dos direitos das mulheres mas o foco principal não era a questão dos direitos particulares dos sujeitos neste caso mulheres e homens que são as partes envolvidas no conflito outra questão essencial também a destacar é que tem a ver com a questão da protagonização do Estado apesar de ser do direito ser pensado essencialmente como bem social nós poderíamos perceber a partir do código penal que o Estado que tinha todo o turismo e isso privava as mulheres de seus lugares de sujeitas e sujeitos na relação diante disso nós podemos observar duas questões fundamentais a lei de 2003 que começou a entrar em vigor em 2004 não traduzia as demandas os significados as expectativas dos envolvidos falando aqui particularmente das mulheres e logo as políticas públicas eram devasadas da realidade desajustadas da realidade ou seja nós tínhamos situações por exemplo que tanto as mulheres do meio rural como as mulheres dos centros urbanos sofriam a violência não havendo uma situação não havendo políticas que efetivamente iam de encontro às expectativas dessas sujeitas e uma questão que ali chamava atenção de uma hora particular era a atuação do Instituto da Condição Feminina na altura que era responsável pelas políticas de promoção da mulher e as organizações não-governamentais também que na altura não conseguiram de certa forma desencalhar movimentos de protestos sobretudo para fazer as reivindicações necessárias para fazer com que a lei e as políticas públicas de facto fossem de encontro às expectativas dessas sujeitas pode passar e um outro aspecto que podemos destacar aqui tem a ver com a questão mais teórica ou a questão dos deslocamentos conceituais se formos ver por exemplo nesta década que é de 90 ainda que vai até 2005 é importante por exemplo perceber que houve uma passagem uma deslocação da perspectiva emancipatória da mulher que veio desde logo após a independência em 1975 à década de 90 essa deslocação da perspectiva emancipatória da mulher levou a que por exemplo posteriormente se incorporassem um discurso de gênero sob uma abordagem hierárquica e dicotónica porque é hierárquica e dicotónica nós podemos ver que a relação era pensar essencialmente homem e mulher colocando sempre o homem numa posição dominante daí essa relação hierárquica e dicotónica do poder então aí podemos situar dois momentos históricos importantes o primeiro tem a ver com o período da democracia revolucionária onde a tónica era colocar essencialmente na necessidade de criar políticas leis etc que garantizem a emancipação e a promoção da mulher já na abertura política que é a partir da década de 90 começou-se a incorporar o gênero de forma muito tímida e sobretudo a nível do discurso ainda não conseguíamos visualizar a integração do gênero nas políticas públicas mas simplesmente a nível do discurso a nível dos debates políticos também nós poderíamos ouvir falar do conceito mas em termos práticos em termos da aplicação das políticas públicas ainda não era visível e esta questão trouxe duas questões centrais que poderíamos levar em consideração que é que mostra claramente que a matriz do pensamento ocidental era questão ainda muito forte em termos de epistemologias por exemplo nós procurávamos entender esta questão sobretudo a partir de uma matriz do pensamento ocidental essa matriz obviamente não possibilitava reconhecer as particularidades de cada local ou de cada contexto como eu falei há pouco nós podemos ter situações onde as necessidades das mulheres do meio rural não são as mesmas necessidades por exemplo que as mulheres da cidade daí a necessidade de pensar esta questão desde uma perspectiva mais múltipla desde uma perspectiva que visa também ver as particularidades de cada localidade por exemplo se formos ver no meio rural a questão de género em termos práticos era percebida sobretudo numa relação de complementaridade homem e mulher e não numa perspectiva de dicotomia onde o homem se coloca numa posição de maior poder e a mulher numa posição subalterna pode passar aqui pegando essencialmente pegando essencialmente a questão dos processos de produção de legalidade já a partir de 2006 aí nós podemos concretamente em 2011 falar da questão da lei especial contra a violência baseada no género que é a lei que torna público a questão da violência então ali deixa de ser a tónica colocar essencialmente naquelas situações que ocorrem no espaço doméstico para passar a ser também no âmbito das relações de género envolvendo tanto espaço público como espaço privado pensando espaço privado e espaço público concretamente quando falamos por exemplo da questão do assédio sexual no contexto do trabalho e aí um elemento importante a trazer em consideração é que se verifica a rejeição de um ponto do processo uma questão transitória na relação entre os envolvidos na cena violenta e aí nós podemos perceber que apesar desta mudança na prática as mulheres continuam a ser as vítimas preferenciais da violência por questões também históricas que podemos posteriormente falar e aí é importante ver o caráter dinâmico das relações de poder e mostra-se seguramente aqui um deslocamento uma transitoriedade ou seja uma situação onde o poder não é algo fixo não é algo dado mas algo que transita na relação pode pode passar aqui é importante por exemplo ver que no caso no momento em que a questão da violência passou a ser um crime público a pretensão continua a ser de garantir o bem social mas se nós repararmos por exemplo o Estado continua a ser a figura que é protagonizada aqui e não as mulheres ou os homens enquanto sujeitos particulares de direito as mulheres continuam as vítimas privilegiadas por questões históricas que podemos destacar desde o machismo desde a questão do patriarcado mas também por outras questões não necessariamente do patriarcado tem a ver com a forma como se pensam as relações familiares no contexto de cabelo e as políticas públicas continuam também desajustadas da realidade basta ver por exemplo que temos situações de violência onde os homens aparecem com uma parte que muitas vezes enuncia e se confirma que ele é vítima de violência mas não temos políticas claras votadas para apoiarem os homens nestas situações pode passar bom ali no caso da lei social contra violência baseada no gênero é importante destacar também quais foram os deslocamentos em termos teóricos e conceituais primeiramente queremos destacar aqui a transformação do instituto da produção feminina para o instituto para a igualdade e equidade de gênero isso mostra claramente a passagem da questão da promoção da mulher da emancipação da mulher para pensar-se na questão das relações de gênero pensar a questão da igualdade de gênero e aí nós podemos ver que houve uma deslocação dessa perspectiva mais discursiva e dicotômica para uma perspectiva de gênero para pensar essencialmente a questão da promoção da igualdade entre homens e mulheres ali com as questões importantes a considerar tem a ver com a questão de políticas públicas que continuam a ser desvazadas da realidade muitas vezes porque pensamos a partir de uma abordagem eurocêntrica que muitas vezes não dá conta da nossa realidade as abordagens decotômicas e hierárquicas permanecem muito influenciadas sobretudo por esta perspectiva teórica mais eurocentral que ainda continuamos de forma insistente a utilizar para compreender a nossa realidade pode passar ok aqui temos uma questão que tenta juntar as várias dimensões que eu trouxe aqui dos vários momentos de produção de legalidade em termos de demanda e também da forma como se dá todo o processo de operacionalização da lei na rede institucional de atendimento às vítimas aqui denominada revisor temos duas grandes vias e essas duas vias permanecem ainda não obstante neste momento temos a lei que torna público a questão da violência baseada no género tem a via extrajudicial que é sobretudo para crimes de menor potencial que normalmente pode ser resolvida via mediação ali podemos destacar dois aspectos importantes que é não é ser algo quando não é algo de procedimento criminal isso reduz o número de casos registrados pode também obstruir a instauração do processo do crime e muitas vezes deixa impor o agressor mas diante disso por exemplo como é que foi a atuação das organizações que se consideram feministas no contexto de Cabo Verde elas questionaram a prática judicial e incentivaram a mediação ao invés da ação do contexto isso deixa de certa forma transparecer que as ONGs feministas apoiam de certa forma a reprivatização das violências quando a violência é tratada a nível por exemplo nos centros da mulher vítima há uma situação clara que só é possível resolver a questão por meio da mediação se a pessoa desistir do processo a nível do Ministério Público então é uma forma de voltar novamente ao privado para tentar resolver a questão e de certa forma nós podemos perceber isso como retrocesso mas no contexto de Cabo Verde das organizações feministas feministas não questionaram não desencalharam protestos em torno disso e se formos reparar por exemplo a toda uma situação em que a toda uma situação por exemplo em que as próprias organizações feministas e as pessoas que denunciam procuram esses espaços como espaços de conciliação de aconselhamento não como espaço que efetivamente faz todos os procedimentos até chegar ao desfecho do caso pela via judiciária e para a questão dos maus-tratos e de violência baseada no género que ocorrem dentro que são de maior potencial agressivo normalmente isso no caso dos maus-tratos há possibilidade de existência por não ser um crime público mas já a BBG não tem a possibilidade de existência mesmo que a vítima quer desistir da queixa há todo um processo que segue os seus trâmites normal pode passar aqui por exemplo eu queria destacar dentro da questão da lei especial da BBG pensando essencialmente a via judicial é necessário que haja existem duas situações duas possibilidades uma é a questão da pena suspensa quando se tratam de reos primários e que há desejo de ambas as partes de seguir outra via neste caso por exemplo pelos trabalhos detecidos de homens artísticos que a BBG trabalha a favor da comunidade que é também uma forma de penalizar as pessoas que cometem este tipo de crime a outra possibilidade é a pena de prisão isso sobretudo quando se tratam de pessoas que já têm outros processos ou seja que não são réus primários e se formos reparar por exemplo e aí levanto algumas questões e quando o poder é exercido por exemplo pela mulher porque a nossa lei tivesse essa possibilidade quando o poder é exercido pela mulher e quando se confirma a autoria de crime por partes por exemplo por parte da mulher e a questão se pergunta se haverá a possibilidade de aplicação da pena suspensa se sim em que condições e em termos de políticas por exemplo em termos de medidas o que é que nós podemos verificar por exemplo é que temos grupos dopressivos de homens arruídos de ABG que tem um programa próprio que recebe apenas os homens e não temos por exemplo grupos dopressivos de mulheres arruídas e aí a questão que fica é as mulheres arruídas não terão a possibilidade de ver as suas penas suspensas terão que a única saída seria neste caso a prisão e como é que as organizações feministas têm reagido diante dessas situações são questões que podemos trazer mais à frente para a discussão para finalizar agradecer que passassem todos ok então temos aqui alguns constrangimentos e limites da prática feminista porque que as feministas diante de situações de retrocesso porque que diante de situações por exemplo onde a questão não há políticas claras para sujeitos de determinados contextos por exemplo elas não desencadeiam que textos por exemplo assim como se faz no Brasil ou outras parágrafes nós podemos verificar duas situações uma que é excessiva partidarização das instituições e organizações de promoção da igualdade no país muitas vezes encontramos organizações que a partida se consegue visualizar a que a ala partidária por exemplo pertencem e muitas vezes não são neutras tem o caso que é muitas vezes a busca do consenso para termos uma imagem por vezes internacional que coloca Cabo Verde num patamar muitas vezes para procurar o consenso muitas vezes inclusive ou ativistas de género último slide por favor já estou a terminar aqui por exemplo das últimas mudanças que ocorreram no contexto da Cabo Verde uma tem a ver com a questão da extinção das casas do direito que inicialmente se formos analisar as atividades que faziam a nível dos centros de apoio à vítima nós podíamos perceber situações de reprivatização da violência naquela altura as organizações feministas não desencalharam protestos ou ação no sentido de impedir que aquelas situações oferecem uma outra questão mais recente tem a ver com a lei especial de violência baseada num género onde vários artigos foram reiterados da lei especial e colocados ou transferidos para o código penal de cabo verde na última revisão feita no mês de julho aí por exemplo vários artigos que foram reiterados por exemplo tem o caso da violência sexual que deixou de estar na lei especial contra a violência baseada no género para estar no âmbito do código penal mas também curiosamente não se percebeu um movimento de protesto das organizações feministas no sentido de mudar essas situações no sentido de entender no sentido de reivindicar também as suas participações nessas ações muitas vezes que fazem visões de questões importantes e com os quais estão a trabalhar e que muitas vezes não têm conhecimento há organizações ainda que não têm conhecimento dessas mudanças porque é que foram feitas não foram convidados a participar por exemplo nessas discussões antes da mudança ter sido efetivada bom eu vou ficar por aqui espero que no momento do debate possamos trazer outros elementos para discutir para debater essas questões muito obrigada pela vossa atenção ok obrigada muito obrigada carmelita as questões são muitas interessantes e desta do campo da violência de género em cabo verde e da legalidade de toda a questão legal e dos limites das leis também há várias questões que depois no momento do debate poderemos trazer aqui como a vitimização das mulheres as próprias questões das agendas feministas e eu acho muito interessante essa última parte que tem que ver um pouco com os discursos e as práticas dos próprios movimentos feministas e que interessa olhar criticamente sobre isso até ver também todas as trajetórias históricas deste país insular e como é que a questão de género foi mudando de uma década para outra tendo em conta a independência e depois o momento da abertura democrática vamos passar então de Cabo Verde vamos até o México e também a Argentina porque a colega navega entre esses dois países então eu peço por favor que coloquem a Mónica na tela e com muito prazer igualmente que eu passo a apresentar a segunda oradora a colega Mónica Inês Serras a Mónica ela é professora investigadora do departamento de política e cultura na Universidade Autónoma Metropolitana unidade Tchocci Milco depois me diga se eu estou pronunciando bem não sei atualmente a Mónica é coordenadora do doutorado em estudos feministas e doutorado em estudos internacionais e cultura pela Universidade ela é doutorada em estudos internacionais e culturais pela Universidade Tchuda de Tóquio em Japão no Japão tem um mestrado em estudos de Ásia pelo Colégio do México e outro mestrado em estudos internacionais e culturais pela Universidade de Tchuda Tchuda também não sei se pronunciou bem e é também licenciada em História pela Universidade Nacional de Luján na Argentina as suas linhas de investigação tanto a Mónica são mulheres nação e cidadania ativismo a partir da cultura movimentos de mulheres e políticas de gênero na África do Sul feminismos em África e políticas da memória a Mónica tem produzido tal como a Carmelita também por seu lado imensamente portanto tenho todo o prazer de poder ouvir aqui estas duas colegas e vamos ver o que a Mónica nos traz sobre uma experiência que com certeza é diferente mas quem sabe terá alguns elementos para podermos pensar estes diálogos por favor Mónica Buenas tardes em primeiro lugar quero agradecer muito a Patricia a oportunidade de estar aqui celebrando este 75 aniversário da Universidade Federal de Bahia que é uma universidade para nós aqui em México muito importante com a que temos um vínculo de muito larga data então estamos de fiesta realmente também desde México nos congratulamos por este 75 aniversário e sobre todo por este evento cada mesa cada actividade que nos han feito chegar as organizadoras na verdade cada mesa muito interessante em particular a convidência de Patricia e também agradeço a apresentação de Carmelita que nos dá para tratar depois de fazer este puente e dialogar para a mesa de gêneros poder e feminismo diálogos no sul-global em particular a proposta para a mesa com a Patricia que é diálogos e trânsitos sur-sur e é desde aí que eu quisiera fazer minha participação agradeço também este privilégio de poder falar-les em castellano graças por fazer por aceitar-lo e desculpas por não poder fazer-lo em português na verdade sinto isso sempre como algo que nos falta mais a nosotras de poder comunicar-los mas aí vou tratar de falar lento para que se possa entender eu tomo sobre todo da proposta que nos fazia a Patricia a parte de dialogar e transitar então eu quisiera falar do diálogo da possibilidade do diálogo da empresa da intenção de construir canais de dialoguição desde os sures preguntarmos o que é o sur também e fazer-lo em clave feminista no sentido de um conhecimento situado desde nossas próprias experiências então minha participação hoje é uma invitação também a todas as colegas que temos um transitar nesses estudios ou pelo menos que temos um transitar em querer fazer estes diálogos a pensarnos como parte de estes diálogos e a reflexionar sobre nossos próprios transitares, os nossos, os personales, e também reconhecer que neste transitar, como seguramente o podemos ver recién na apresentação de Carmelita, que também é parte do seu próprio transitar em sua investigação sobre Cabo Verde, nesse transitar também tem uma produção de conhecimento, tem uma geração de conhecimento feminista de outro lado, desde nossos sures, que tem que reconhecer desde esse transitar. Bom, acho que se vai entender depois que lhes conto de que se trata a minha apresentação como uma invitação ao diálogo desde pensarnos a nós mesmos. Bom, este diálogo, em realidade, este exercício que comecei a fazer eu mesma, comigo mesma, em meu próprio transitar personal, começou em 2019 quando recebo uma invitação para participar em um evento sobre a história de África, bom, para reflexionar sobre como escrevimos a história de África, de as mulheres em África. E a invitação se fez por um grupo de African Feminist Initiative, que é um grupo que se criou na Universidade de Pensilvânia, mas que está formada por mulheres africanas do continente e na diáspora também, e tive o privilégio de estar invitada, eu era a única colega de América Latina, de estar em essa reunião, que era para perguntar sobre os desafios para as historiadoras, de pensar a história de África, de as mulheres de África, e que futuro imaginávamos, como fazer uma reflexão ao respeito. E perguntar, por exemplo, quais eram as dificuldades raciales e de gênero, de políticas de gênero que tínhamos em nossas instituições, por exemplo, quando abordávamos estes temas? Quais eram as barreiras linguísticas que tínhamos que enfrentar quando fazemos estudos de África em nossas instituições? Como criamos igualdade entre nós, como acadêmicas, em diferentes partes do mundo, se queremos criar diálogo, se somos conscientes de esta importância de criar condições de igualdade, como posicionamos nosso trabalho de maneira de que tenha legitimidade, ou seja, como eu, por exemplo, que quero fazer estudos de África aqui em minha instituição, quais são os desafios para conseguir legitimidade para minhas investigações. E assim várias questões, que tínhamos que ver com isso de posicionarnos desde nossos lugares, desde nosotras mesmas, fazendo investigação sobre estudos de África. Então, para essa mesa, em particular, eu elaboro este texto que eu quero compartilhar, porque sinto que este é outro lugar, e de novo agradeço muito a Patricia, porque faz bastante tempo que eu mesma sinto o reto de que é muito importante para nosotras falar com as colegas de Brasil. Temos muito que contarnos, muito para compartilharnos, e esta é uma boa oportunidade de fazer isso. Então, eu disse que, enquanto todas as perguntas que eu só te disse, que eram para essa mesa, me interpelam, eu quero concentrar em algumas delas, para que os 10 minutos que, mais ou menos, vou usar para fazer isso, podam gerar um diálogo, e ojalá que esse diálogo multiplique estas perguntas, que recién, mais ou menos, presenté. E quero começar esta intervenção que vai ser situada reconocendo que minha identificação com o feminismo proviene dos estudos sobre África. Estudando a história de África, me encontrei com o pensamento de mulheres e feminista, porque eu acho que uma coisa é o pensamento de mulheres em África e a outra é o feminista, e me reconheci em suas palavras. Este pensamento alentou minha própria busca em os feministas latino-americanos. Ou seja, em meu caso personal, eu conheço o feminismo através de meus estudos de África, e isso é o que me leva a perguntar-me sobre os feministas latino-americanos. considero que tenho uma história internacional desde os margens em que poderíamos chamar o estabelecimento dos estudos sobre África e dentro de estes os que têm que ver particularmente com a história das mulheres. Nascido e vivo em que se dá a chamar América Latina e que muitas de nós feministas preferimos nombrar como Avia Ayala ou Nuestra América, luchando com isso, com a separação entre norte e sur de nosso continente como espaço com uma história e uma memória que queremos comum e que tem que descolonizar. Também sou uma filha de os margens. Nascido em um pequeno pobito em meio da Pampa argentina. De classe obrera, meus pais só tinham educação primária. Estudio História na Argentina nos anos posteriores a a dictadura, o que implicou poner ênfasis nos processos de transição democrática e, em especial, na história como disciplina, na reescrição de Argentina em uma história continental em primeiro lugar e do terceiro mundo em segundo, em lugar de a história europeia em que se a insertava mediante um discurso racializante de exclusão como nascimento de migrantes europeus. Assim, comecei a estudiar sobre as independências africanas e, em especial, me interessou a história da apartheid em Sudáfrica. Será porque me recordaba demasiado a minha adolescência bajo a dictadura e me permitia ver a minha própria história através de outros lentes. Por então, comecei a ler autores, sobretudo homens africanos. Em essa época, eram os anos 80, não existia quase espaço para esta história e eram muito poucos os programas de estudo que incluíam a história africana. Muito mais difícil era proponer um tema de investigação sobre a história africana, aceder à bibliografia. Recuerdo que começamos a escrever solicitando donações de livros para a nossa biblioteca e a rastrear o pouco que havia quedado nas librerias de Buenos Aires depois da destruição de todo material que falasse de cambio social, revolução, em suma, de esquerda ou o que se entendia por isso. Por então, na Argentina, tampouco agora, não havia estudios de posgrado sobre a rica. Só no México, depois em Brasil e em Cuba, eu fui a México a inicios da década do 90 a cursar meus estudios de maestria no Centro de Estudios de Ásia e África do Colegio de México. Número programa havia sido criado com a colaboração de historiadores e filósofos africanos e seu coração era a história africana e o estúdio do Swahili. Contábamos com a melhor biblioteca na América Latina sobre estes temas e, además, estábamos na época de esplendor dos estudios de gênero em México. O que me permitiu a pesar que a historia de as mulheres não apareceu em nosso programa proponer um tema de investigação sobre a história das mulheres em Kenia antes e depois da colonização. Em este programa de posgrado até o dia de hoje há uma diferença que eu estudiei sobre África tiveram um espaço a única mesa do Congresso quase quando todos se haviam ido ou seja, no Congresso a última mesa era a tema de mulheres de discussão sobre a história das mulheres em África e as aproximações feministas a mesma. Elas também impulsaram seminários em que participaram reconocidas feministas e historiadores africanas mas, mas se tratou de esforços marginais que não se traduziam em um programa de estudios concreto. Em Japão sim havia recursos e então eu pude conhecer África e levar adelante minha tesis de doctorado sobre o movimento de mulheres contra o apartheid na década de 1950, visitando os arquivos do país e realizando entrevistas com as líderes que ainda viviam. Em o processo conheci a historiadoras como Catherine Bourne que me recebeu em sua espaço na Universidade de Natal e me mostrou como ensinava a história das mulheres em Sudáfrica. Em as etapas finales de minha processo de investigação comecei a enfrentar certos forcejeos com algumas acadêmicas sudafricanas que tinham que ver ao menos eu assim o percebi com a condição de latinoamericana escribendo sobre sua história, algo que não ocorria com as mulheres de organizações com quem comentava minhas hipótesis de trabalho. Presentar-me como alguém que venia de Japão me abria muitas mais portas que fazer-lo como alguém que venia de América de América de América latina me confrontou com nossas mutuas historias de otredade e como as reproducimos. A través desta investigação me formei como historiadora feminista na história de Sudáfrica. De regreso a México trabajei primeiro no Colegio de México no mesmo espaço onde havia estudiado. Desde aí intentei começar a criar espaço para a história das mulheres apelando as estratégias de aliarme com outras colegas que desde outras áreas como India Medio Oriente China Sureste Asiático Japón e desde o próprio México estaban impulsando essas temáticas e o fizemos mediante um seminário sobre gênero nación e cidadania estes esforços não chegaram a concretar em mudanços substanciales aos programas de estudos só apelando a liberdade de cátedra conseguíamos incluir as nossas próprias clases. Desde 2007 me integrou ao posgrado em estudios de la mulher em la UAM Xochimilco aqui onde estou. Aqui a estratégia por situar a história e pensamento das africanas resultou um desafio de outro modo porque nos programas o foco de atenção é México e América Latina. De allí vienen nos estudiantes e sobre o complexo contexto giram o nosso programa de maestría e também de doctorado. Eu agradezco personalmente a meus colegas que apostaron a incluirme em seu grupo porque creen como eu em a importância de produzir diálogo entre nosotras desde o sur em um processo que nos vai definindo como nosotras e que só podemos alcançar mediante um mútuo reconhecimento. Aqui minha estratégia foi a criar puentes incluindo a história de África os movimentos de mulheres a institucionalização das políticas de gênero as disputas em torno a cidadania a condição postcolonial e a necessidade de descolonizar o conhecimento nos diversos programas trimestrales de nossos pobados. Confieso que he aprendido muito sobre América Latina e mais sobre México mas sido em diálogo permanente com África com seus processos históricos com seu pensamento que é incluído nas discussões com nossos estudiantes e é que conozco e interrogo a América Latina desde o que he estudiado e reflexionado sobre África todo en um complexo processo não exento de tensões e que continua nossos desafios um pouco aí tomando a ideia de quais são os desafios que nos planteava a Patrícia quando nos convocou a esta mesa obviamente são muitos em primeiro lugar a falta de recursos é muito difícil conseguir apoio para investigar sobre África e nossas universidades têm presupostos limitados que não alcançam para organizar eventos que podamos traer e invitar a todas as colegas temos salários de terceiro mundo isso é certo que também limitam o financiamento de nossas próprias investigações em África segue costando convencer que publicar sobre África é relevante em América Latina e assegurar que esse conhecimento circule e dialogue também nos custa muito e é um grande esforço fazer traducções e que se conheça o pensamento de nossas companheiras africanas por isso estou aqui porque acho que reuniões como esta mesas como esta nos abrem a possibilidade e que nos conozcamos ademais quienes pensamos e creemos na importância de criar estes diálogos que mesas como esta abrem a possibilidade de legitimar entre todos estes esforços por posicionar estes temas nos contextos de trabalho e de activismo Bom, eu mais que nada com isto cerraria a minha participação porque o que mais quero é fazer o diálogo muito do que señalava Carmelita eu a escutava e me dava conta do paralelismo com os mesmos processos quando ela falava das diversas etapas nas mesmas políticas públicas em relação com a violência e o mesmo gênero então bom, eu acho que vamos poder conversar e gerar o diálogo a partir de isto mas, em todo caso minha intervenção tem que ver com esta invitação a pensarnos e a partir de situarnos e ver nossos próprios tránsitos ver as maneiras em que podemos gerar estes diálogos muitas gracias Ok Mónica muitas gracias muito obrigada por esta interessante exposição então eu gostaria de fazer alguns comentários em relação às duas intervenções e ver um pouco aquilo que trazem de paralelos e possibilidades dialógicas em primeiro lugar eu acho que seja uma fala da Carmelita por um lado e tendo em conta a trajetória da Carmelita que também que eu já conheço e por outro lado a fala da Mónica e também sua trajetória que eu estou conhecendo agora nos dão indicações claras dessa circularidade dos indivíduos quer dizer dos sujeitos das pessoas do ser humano e aquilo que cada um de nós nessa circularidade traz e leva movimenta enquanto conhecimento enquanto saberes e portanto eu acho que essa conjugação do movimento que fazemos a Carmelita que sai de Cabo Verde para o Brasil e que estudou no Brasil e depois volta para o seu país natal portanto levando e trazendo na sua bagagem de vida experiências experiências que acabam sendo importantes para também pensar naturalmente o campo de estudos de que ela se ocupa e por outro lado acho que isso acontece no caso da Mônica como aqui nos indicou portanto que uma pessoa que sai de um país latino-americano grande enfim importante em termos também populacionais e que vai até os Estados Unidos e depois até o continente africano e leva consigo também conhecimentos e sobretudo isso nos dá a entender também que essa circularidade sempre permite nos permite de trazer questões né e então a primeira questão que eu gostaria de colocar a ambas é a seguinte como é que eu acho que isso é um pouco transversal as duas as duas falas as duas intervenções que é uma questão que tem que ver com que é teórica que tem que ver com a categoria analítica dos géneros né por um lado mas também por outro lado tem que ver com essas novas epistemas de que a nossa mesa também se quer ocupar ou seja qual é o limite na verdade que vocês veem a partir das vossas experiências pessoais naturalmente e das vossas experiências de estudo a Mônica trouxe isso de uma maneira particular particularmente na fala da Carmelita eu consegui entrever isso também mas como é que vocês veem essa os limites dessa categoria de gênero e que possibilidades na verdade nós podemos ter se podemos fazer uso de gênero enquanto categoria analítica para construirmos esse diálogo de que tanto queremos falar não é no outro caso a Carmelita já traz isso de uma forma muito clara e evidente e trouxe na sua fala não é achei interessantíssimo por exemplo ver como é que esses movimentos quer dizer esses limites seja analíticos e práticos desse conceito e dos esforços que esses movimentos feministas em Cabo Verde estão a trazer para pensar políticas públicas em relação ao gênero mas ao mesmo tempo esses próprios movimentos também têm os seus limites em termos de visão como por exemplo o silêncio em relação a determinados discursos questões por outro lado Mónica também falou muito e sobretudo acho interessante como escrever a história da África a história das mulheres africanas vamos pensar um pouco isso porque eu penso que como historiadora não pelo menos é a minha experiência não conseguimos entender as demandas as problemáticas os anseios as vontades das mulheres para conhecermos as trajeturas históricas delas então como pensar essas histórias sim como diz a Carmelita ter que trazer uma agenda exógena e aplicá-la nos nossos contextos eu fico por aqui não sei se haverá perguntas depois a gente vê isso Carmelita eu vou pela ordem não é então começo pela Carmelita e depois a Mónica por favor muito obrigada Patrícia pelos comentários de seguidos pelo diálogo que estabeleceu entre a minha comunicação e a comunicação da da Mónica queria apagar na questão que destacou sobre os limites da categoria gênero para pensar em relação às relações talvez penso que uma das questões que trouxe na apresentação tem mesmo a ver com 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 as dificuldades de aplicar o conceito de gênero tal como é pensado por exemplo para tratar a questão de relações desiguais de entender e sobre desde uma decodónica se formos ver por exemplo já alguns autores de outros contextos a Stratum por exemplo já referia a esta questão o Euron que também traz essa questão de problema não ser o uso do conceito nós analisamos o conceito em contextos particulares por exemplo se formos ver no contexto de de Cabo Verde teremos seguramente algumas limitações ao aplicar o conceito desde uma perspectiva dicotónica dizemos se formos ao meio rural onde nós encontramos homens e mulheres e nas suas relações um complementa o trabalho e o outro aí nós podemos falar sim das relações de gênero e pensar a partir de uma perspectiva da complementaridade e não necessariamente numa perspectiva dicotónica uma outra questão também que podemos ver é o esforço que muitas vezes fazemos ao pensar o gênero a partir de uma perspectiva dicotónica o esforço que nós fazemos para aplicar determinadas teorias no contexto do Cabo Verde estivemos há pouco tempo juntamente com a Patrícia e discutimos isso que tem a ver também com a André Lobo que tem a ver com o esforço que muitas vezes fazemos para entender a família cabotardiana as relações familiares desde uma perspectiva do patriarcado por exemplo e tentamos encaixar essa realidade dentro dessa abordagem e ainda possamos perceber que há limitações de aplicação de forma total e global desta perspectiva não abrindo a possibilidade para trazer as questões particulares as especificidades de cada contexto e aqui por exemplo uma das especificidades que podemos trazer para o caso do Cabo Verde é a forma como as pessoas percebem ou representam a família como é que a família é representada quais são os valores da família no contexto do Cabo Verde porque seguramente não são os mesmos valores por exemplo no Brasil no México em França etc e nós tendemos normalmente por fazer esse esforço de trabalhar com teorias de fora não que essas teorias possam não misturir podem sim servem mas é importante perceber os limites dos seus alcances para determinadas realidades e no caso por exemplo pensando nas questões da violência que são o meu campo de trabalho eu percebo em vários momentos que a situação do patriarcado por exemplo não é aquele que opera todas as desigualdades nas relações de género tem outras questões que em alguns contextos particulares aqui em Cabo Verde temos outras questões que emergem como mais importantes que é precisamente o que eu estava a referir aqui qual é o valor que a família tem para os indivíduos numa relação é importante levar em consideração estas questões e quando pensamos por exemplo a forma como as mulheres veem o homem a forma como a relação de género é encarada é importante trazer pensar essas relações mas abrir a possibilidade para olhar essas relações desde a perspectiva delas como é que percebem essas relações para não estarmos a trazer uma perspectiva heterocolocada de muitas vezes até falar de situações de violência quando aquelas pessoas que estamos que são as nossas interlocutoras não reconhecem aquilo como violência ou que não se reconhecem estar numa situação de desigualdade numa situação por exemplo de género desde uma perspectiva vertical mas que se colocam como sujeitas na relação não necessariamente desde essa perspectiva subalterna que desde um olhar do ocidente tendemos a a imputar sobre sobre as mulheres bom relativamente a questão de circularidade dos saberes sim quando nós deslocamos para outros contextos ou mesmo estando aqui como estamos agora há sempre possibilidades de diálogo são saberes que circulam não no sentido de um impor sobre o outro mas essa possibilidade de troca e de ver como é que as várias experiências as práticas podem nem ou não dar conta daquilo que estamos a falar nos vários contextos como é que destacamos as especificidades de cada contexto como é que aprendemos com outros a partir de outras realidades e ver até que ponto essas aprendizagens podem ser trazidas para o nosso contexto mas não no sentido de trazer impor mas mostrar como é possível operacionalizar com aquele contexto que está a ser usado em México no contexto do Cabo Verde será que tanto como está a ser operacionalizado por exemplo em México podíamos também operacionalizar com o conceito no contexto do Cabo Verde às vezes não é importante eu estive aqui a sublinhar também que é a questão de sobretudo de decidir o que estabelecemos com o Sul mas sobretudo de pensar o conhecimento situado como é que as nossas experiências devem ser vistas e como é que podíamos dialogar essas nossas experiências esses nossos saberes com pesquisadores de outros contextos por hora é isso Patrícia eu faria então a Patrícia ok bom eu vou já passo a palavra Mônica porque a minha internet está muito instável vocês estão me ouvindo? sim estão me ouvindo? sim sim Patrícia estão? sim estão me ouvindo? não? sim se vê sim Mônica por favor sim bom seguindo tratando de fazer diálogo sobre todo com com o que com o que comenta Carmelita coincido com ela também ou seja a categoria gênero por que não pensar que também pode ser parte de uma agenda exógena do que dizia carmelita e então eu sempre comentamos em classe com os estudantes com as estudantes que é muito importante com cada categoria analítica fazer sua história cada categoria analítica tem uma história vem de um contexto determinado e arrastra toda a história desse contexto e pode que não coincida com o nosso contexto e isto é muito importante para as sociedades como as nossas que têm um passado colonial e que vivem uma colonialidade ainda então eu agradeço muito todo o conhecimento que vem dos feminismos descoloniales no sentido de o importante que é a crítica esta metodologia de la sospecha aplicada a categorias e atrasar o contexto do que vem antes de aplicar porque podemos estar ejerciendo formas de violência epistêmica ao aplicar essas categorias e gênero pode ser uma dessas temos aprendido de muitas colegas africanas que se pôs tão de moda na América Latina quando se a traduziu por fim seu texto é de os anos 90 eu me lembro com estudios de África nós leímos quando falava da invenção da mulher e falava como gênero era uma categoria imposta desde afuera na África como podia ser parte de uma agenda exógena se aplicava sem considerar o contexto local e como jogam outras categorias de diferenciación social em outras sociedades aí coincido com Carmelita cada sociedade e tem seus patrones de dominación e é dentro de esos patrones de dominación que son históricos que hay que situar a categorías então aí como joga gênero que é que não se pode tomar sola porque aí sim seria uma violência epistémica total pensar que gênero é uma categoria que existe sola como categoria de diferenciación social está totalmente consustanciada com outras categorías como raza classe edad de acordo a cada sociedade no certo então nesse sentido coincido que tem seus limites se não está debidamente contextualizada também coincido que talvez a principal falência que é dicotômica não nos deixa margem porque intrínsecamente tem uma lógica que vem da sociedade que surge como conceito então quando aplicamos outras sociedades aí entra a tensão e quando queremos aplicar a força e queremos que o que estamos fazendo é reproducir essa outra sociedade e não nos permite ver as nossas então eu sinto que aí por aí vão os limites aí todas as contribuições que se han feito desde o pensamento interseccional tanto desde as pensadoras afroestadunidenses como a relectura que se ha feito desde América Latina o pensamento postcolonial e descolonial que nos ha permitido repensar resituar e fazer uma crítica da mesma categoria eu acho que também o contexto pensar desde os contextos é a clave o gênero segue sendo uma categoria útil é uma categoria útil mas contextualizada e vista de maneira crítica é por menos é o que eu sinto que vai por aí e que temos e que o que o mais importante é que temos que partir de que compartimos uma experiência colonial e parte da experiência colonial é também a categoria gênero e é também com isso e que escutava Carmelita falando do patriarcado também de que patriarcado falamos o patriarcado também tem historias então é n esses contextos que somos historiadoras lo sabemos e então também tem todas essas interessantes discussões se são patriarcados e com o colonialismo entram em jogo são patriarcados de que falamos então eu acho que sim as categorias são útiles situadas contextualizadas se não podem ser herramientas de violência epistêmica então eu deixaria aí ok eu há mais duas coisas que eu gostaria de vos perguntar a primeira é é um pouco uma provocação que me veio das duas intervenções que eu achei muito interessante e desde já eu agradeço imenso pela riqueza das vossas apresentações é possível construir novos conhecimentos um conhecimento novo a partir de uma posição portanto aquilo que a você Mónica trouxe dizendo conhecimento situado não é sabendo as nossas e conhecendo as nossas experiências coloniais e sobretudo as línguas que usamos nas nossas pesquisas e que acaba por ser a língua de quem nos colonizou então a minha questão o meu problema é como construir novos epistemas como construir conhecimento situado qual a relevância que terá esse conhecimento se as ferramentas que muitas vezes usamos não é continuam sendo a ferramenta del amo ok e depois direi algumas coisas para concluir porque já estamos também bastante adiantadas no tempo carmelita está com o microfone fechado ok ok para falar da questão do conhecimento situado como é possível fazer isso se as nossas bibliotecas se eu entender bem se eu entender muito bem o que a Patícia disse se as nossas bibliotecas continuam a ser ocidentais ou que vêm do norte do 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 eu acho que esta questão é uma questão estruturante que passa pela própria forma como a questão da investigação ela é pensada a nível nacional e como a questão ela é como é que se dá o financiamento das pesquisas nos nossos contextos particularmente no caso de Cabo Verde eu sempre digo que as nossas limitações são ainda maiores não necessariamente é uma questão de não conseguir fazer circular os nossos conhecimentos mas é a própria dificuldade em produzir esses conhecimentos pelos poucos recursos que temos e que muitas vezes são recursos para a investigação que vem de fora por exemplo temos apoio para a investigação no contexto do Cabo Verde muitas vezes a partir das agências das Nações Unidas conseguimos algum apoio também a partir da cooperação e o financiamento são as atividades que vão de encontro às agendas as suas agendas nós acabamos muitas vezes por produzir o conhecimento vai muito na lógica desse conhecimento produzido lá fora penso particularmente quando a forma de darmos o mundo é ter o investimento muito sério na questão da pesquisa eu vejo por exemplo nós participamos em muitas em muitos projetos de pesquisa universidades lá fora mas e aí como tem sido o nosso papel de conceito da implementação muitas vezes por exemplo a nossa participação fica limitada a mobilidade e participar em ações em seminários por exemplo nesses países que nos convidam a fazer parte dos projetos e que muitas vezes as questões centrais de pesquisa nós não participamos nessa concepção então acabo por muitas vezes dificultar os conhecimentos a partir da nossa realidade acabam por não não ser a prioridade a prioridade muitas vezes é estabelecida por estes organismos e ao ponto não se trata de organismos internacionales das universidades só essas universidades que concorrem a grandes fundos nós participamos conjuntamente entramos num projeto e mais uma vez vem aquela questão mas não sermos os instrumentos principais dos projetos então como é possível fazer esse princípio se há diversas limitações sobretudo financeiras que temos no contexto de cada vida sem contar a própria limitação da limitação em termos as barreiras linguísticas por exemplo nós vivemos muito por exemplo o conhecimento produzido na União da Europa tem muitos conhecimentos produzidos por exemplo a nível da África e muitas vezes não temos acesso não são questões que são necessário trabalhar desde uma perspectiva que envolva os governantes não apenas as sociedades e os centros mas os governantes de uma quadrada ter um fundo que pisa uma questão primordial me parece iniciarmos esse processo de um diálogo com outras diversidades que são um diálogo que é imposto a partir dessas universidades que são ou que fazem parte do ocidente era isso Pedro ok bom acho que estamos achando no fim no final dessa ainda que breve de uma forma enfim em uma hora e meia mas passou rápido acho que foi muito bom as questões são muitas sobretudo colegas acho que o desafio maior neste momento é ver como é que das nossas experiências e através das nossas trajetórias podemos realmente construir um diálogo que faça sentido para aquilo que os nossos meios sociais não é então e como é que também podemos construir essa ideia de emancipação e de e do poder não é entre de mulheres sem que isso necessariamente seja uma ideia dicotômica ou algo que se contraponha que seja homens ou indivíduos dentro da sociedade eu acho que isso também é algo que me parece que precisamos discutir e que está o grande tema dos feminismos se a gente quer pluralizar feminismos penso que precisamos também iniciar a olhar as coisas um bocadinho a partir de baixo e sem preconceitos sem preconceitos significa também procurando um diálogo com outros sectores que não a academia eu acho que isso é muito importante penso que nas duas falas isso também emerge portanto seja ela está indo atrás de dados e também olhando criticamente para os próprios movimentos feministas a Mónica trouxe a própria trajetória dela e a partir daí já vemos essa questão acho que também é interessante vermos todas essas possibilidades de agendas de temas como são a Mónica que trouxe alguns importantes que dificuldades nós temos raciais nós temos em discutir questões o que que aqui a questão racial em que que ela nos distancia e como é que nos podemos aproximar quais são as nossas barreiras linguísticas eu acho que são muitas aqui foi um acaso a Mónica está a falar em castellano em espanhol nós em português mas os nossos contextos têm muitas outras mais línguas então é preciso também ver que as mulheres vêm desses contextos como fazer melhores pesquisas sobre mulheres e género isso me parece que é uma pergunta de pesquisa que tem muitas implicações também e sobre essas implicações eu acredito que só trabalhos mais aturados mais aprofundados mais articulados em diálogo ou seja comparativos né e eu acho que aqui a Mónica trouxe isso de uma maneira clara mas eu conheço isso dos trabalhos da Carmelita que é a questão das fontes e da literatura nós temos nos faltam fontes para análises então precisamos por isso de recorrer a outro tipo de metodologia nós temos a história oral que é muito importante nos nossos momentos foi muito bom portanto e eu agradeço as colegas e passo a palavra a vocês para dizer as palavras finais e desde já deixo os meus agradecimentos foi uma mesa que me enriqueceu bastante obrigada Carmelita e obrigada Mónica tive pena que a Anja não estivesse presente mas acho que conseguimos dar conta e dar um panorama um pouco em diálogo entre dois continentes sim Carmelita ela está acho que Mónica podes avançar ah está aí novamente sim pronto lá para final eu queria queria agradecer esta oportunidade de estar nesta mesa para explicar questões como se incluía também sempre muito bom ter essas oportunidades de diálogos que também nos fazem repetir mais sobre aquilo que nós estamos a produzir desde os nossos contextos e nos levam também a ter uma atenção mais crítica para ver os nossos pontos de experiência o que é nesta nesta mesa poder partilhar e poder também ter ali ver possíveis diálogos que nós queremos estabelecer outras a gente então agradecer a gente e que possam um momento de discussão como esta muito obrigada Mónica vejo a Bruna a Fernanda e a Renata muito obrigada pelo vosso apoio técnico Mónica Mónica bein para para te me Eu, sobre todo, me quedo com isso Como para seguir a mesa Recién começamos a conversar Então, ojalá, Carmelita Ojalá, Patricia, que volvamos a seguir Conversando Creo que de la mesa saíram vários temas E eu acho Sim, Patricia, que podemos Hacer algo descolonial Para começar, uma aposta descolonial E temos que começar Reconhecendo-nos entre nós Leiéndonos Creo que o problema que temos é que Somos muito eurocêntricas Muito norte-cêntricas Nos leemos quando nos traducen Em inglês ou em francês Não nos leemos em português ou em castellano Entre nosotras Então temos que começar a olhar ao sur E reconhecernos no sur E reconhecernos como nosotras Como mulheres Sobre todo, como mulheres Plurales Por isso também me queria fazer Essa pergunta, Carmelita Porque ela fala de ONG feministas Se são feministas ou de mulheres Me parece que aí Habría que plantear também Essa diferença, né? Há muito movimento de mulheres Que não se diz feminista E está fazendo muitas coisas E também ver as diferenças de isso, né? Mas, bueno, será para outra mesa, né? Ojalá que hagamos muitas mesas Vamos organizar outra mesa E em outra ocasião Muitíssimas graças, né? Muitíssimas graças Um gosto E graças a todas as companheiras Também que estiveram Apoiando-nos técnicamente Muitas graças Muito obrigada Muito obrigada, Mônica De novo, Carmelita E podemos concluir E concluímos esta mesa Da melhor forma Obrigada a todo o público Que nos seguiu Não houve Acho que não havia ali E se houve Perguntas que eu não tive acesso Lamento Mas acho que houve Mais comentários Mesmo De elogios Muitos Eu tenho aqui Algumas das meninas Me escreveram Depois poderão ver A atividade Ficará gravada no YouTube Então vamos poder Partilhar sim Acho que é um documento Importante E vamos continuar Então O nosso trabalho De arqueologia Nesse campo De estudos Tão importante Mas tão complexo Muito obrigada E uma boa tarde Boa noite Para todas vocês Um beijo grande Tchau Obrigada Obrigada